Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pietro Costa, escritor e poeta de Brasília, apresentando mais uma vez meu livro novo para vocês, Nos Labirintos da Palavra, projeto de diagramação impecável, projeto gráfico, poemas crônicas e ensaios selecionados com muito carinho para compor esse belíssimo livro. E eu recito para vocês agora, Dilema. Vejam o primor da ilustração interna, arte de Simone Elias, capista da obra, minha amiga de Tocantins. Saudações. Dilema. Se vivemos em uma comédia obscena, ou mesmo em uma tragédia de láureas, entre vaias várias, estrondosas náuseas, qual performance está a roubar a cena? Apreço pela fama, enredando tramas, ó impiedosa síndrome macbethiana, ganância que encarna papéis a esmo e que o traja a plateia de nós mesmos. O que sustém a foice do poder, insensível a vigília das corujas, as mazelas a rastejar pelas ruas, os tumores que atiçam seu ser. Vida, palco do espanto e da epifania, encena a agonia como protagonista. Que peças nos cabe trajar no camarim? E quais holofotes tensionamos acender? Ser ou não ser, uma indagação e um fim? Ser ou não ser, perene, dilema a irromper. Da obra, nos labirintos, da palavra de Pietro Costa. Muito obrigado.